Eu estava tão sozinho E sentia só sem luz Quando o meu Jesus tocou-me E agora tudo mudou pra mim Tocou-me Oh, tocou-me E tão feliz agora sou Algo Lindo Aconteceu Tocou-me E me transformou Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Deu sentir a mão De Cristo Não sou mais como eu era Eu sei Tô com mim Jesus Tô com mim Tocou-me Tocou-me Da escuridão Aleluia Aleluia Eu tenho achado paz E vida Pra sempre Pra sempre Cantarei Em seu louvão Tocou-me 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 Livrou-me da escuridão Tô com mim, Jesus Tô com mim De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Tô com mim, tô com mim E tão feliz agora sou Algo lindo aconteceu Tô com mim Livre agora sou Tô com mim Livre agora sou Tchau 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 Tchau